Em janeiro eu ia embora do braço, meu mano podia nem pensar em Niva I've changed my life, my plans, sentimentos traindo meu mano bem diba Pra fazer essa rima o goiê passou por várias, por várias, por várias pita Chegou a bunda, mas não é meu mundo, se liga meu mano os otários se afunda E agora meu mano o manzo no pano, pequi do gorila não pensa, socorro o goiê faz o cash, meu mano, just do it Jesus unlicito BR rap, se não for o goiê cantando, dedinho meu pivete nos campos, uniforme pra dentro e nas costas o número 10 Are you sure gonna take that knife, goiê comando, ultimado na pena? Se for Dylan de home, pode ser Vogue, Velar, The G63, Mercedes, Pense O goiê faz o cash, meu mano, contando os euro, tomando my breakfast Minha vida tá peak, o move, o goiê vira trap, meu clipe no Netflix Minha rima é mais forte que os goofs no beat do Necklace O goiê tá mudando, agora de flow, se liga, não colo com Stranger Gorila, mas eu ligo o comando, é só don't be afraid, if you are in danger Eu fiz muito dinheiro, tem euro, tem leva, separa meu Gucci, my trainer Sou muito acelerado, armando e cansado, embalando e rolando, cantando meu flow no mano, fazendo my cash Em cima dos palcos, eu conto meus placas, em cima do carro, transando, fumando, minha mina de 4 O goiê é um astro, o goiê é, é Quando que vai, quando que vai, quando que vai ser o seu release? Eu só tô esperando, cê me fly out, greeze Eu te dou a bunda, se quiser comprar Louis V É que várias bitch me manda lá na DM, eu nem respondo, sai fora, essa piranha tem disease I don't have time for bitches, man I just wanna play if it's for real I don't wanna more fuck all them hoes, I don't wanna fuck no one of these bitches Eu sempre fiz rima, até ditas pra frente, quebrava o Boasili, I'm rusty Em Brasília, com o Gak, o Blake matava os noobs do Call of Duty Eu sempre fiz rima, até ditas pra frente, quebrava o Boasili, I'm rusty Muito cash eu faço, tô sempre correndo no show, tá na hora do rush Rushy, ha, ha, alright G2Z, licito BR, rap Se não for o Goiach cantando, dedinho, meu pivete nos campos, livrando pra dentro e nas costas, o número teno Are you sure gonna take that knife? Goiach, comando, eu te mato na pena Se for de Land Rover, pode ser Volk, Velarde, G63, Mercedes, Benz O Goiach faz o cash, meu mano, contando zero, tomando my breakfast Minha vida tá peak, o move, o Goiach vira trap, é meu clipe no Netflix Minha rima é mais foda que os goofs no beat do Necklace Minha rima é mais foda que os goofs no beat do Necklace Minha rima é mais foda que os goofs no beat do Necklace Minha rima é mais foda que os goofs no beat do Necklace Minha rima é mais foda que os goofs no beat do Necklace Minha rima é mais foda que os goofs no beat do Necklace Minha rima é mais foda que os goofs no beat do Necklace Minha rima é mais foda que os goofs no beat do Necklace